Olá meus amores, lindos, que lindas da Lili Eu tô aqui com minha cara inchada de sono porque eu acordei cedo, melhor, eu não consegui dormir de ansiedade A outra acabou de acordar e me aparece assim, desse jeito, com essa cara de bicho, né? Bicinho da mamãe, bom dia E, como eu falei que eu ia aprontar, então eu vou aprontar Bom, gente, hoje chegou o dia, tá? Aí eu falei a vocês que eu ia fazer uma limpeza cosmética E eu ia ficar uma semana tratando o cabelo, né? Depois dessa limpeza pra depois pintar Só que assim, eu tô sem tempo, tá? Essa minha semana já foi corrida, a semana passou tão rápido que hoje é quinta-feira E eu tô ficar sem tempo de tá... fazer isso e tudo Porque eu preciso sair, não dá pra sair com cabelo com cor de laranja, né? Não tem um condição Então, eu vou fazer hoje, né? Vou começar hoje e sexta-feira eu termino, que é a pintura Que vocês só vão saber no final do vídeo qual foi a cor que eu pintei o meu cabelo Certo? Certo? Então, vamos lá Eu falei que ia usar o EFASOL Eu procurei o EFASOL ontem, eu fui no centro aqui, eu procurei o EFASOL Mas realmente eu não achei nas lojas que eu procurei É, a mina ficou até de ver aonde é que... Onde é que tem, né? Pra poder eu comprar Porque se eu gostar eu vou comprar pro salão Então vamos lá Bom, o EFASOL É um produto de decapagem para os cabelos Ele é reservado a profissionais Eficácia, a facilidade de uso, multiuso, preparação e aplicação via de cartucho Eu vou tirar foto, tá? Do antes E na... Quando eu estiver no processo de... De tá retirando, eu vou tirar foto e colocar tudo no blog Então vai ter um monte de foto lá no blog Pra vocês É, recomendação importante Não utilizar em caso de sensibilidade aos persulfatos Não inalar o pó Pode causar reação alérgica Não usar nos cílios e sobrancelhas Muito importante, tá? Tem gente aí que usa pó descolorante na sobrancelha Às vezes tinta A gente não pode, né? Mas a gente é gaiata É... Deixa eu ver aqui Não aplicar se o couro cabelo estiver irritado ou lesionado Em caso de contato com os olhos Lavar com água abundante Seguir as instruções da embalagem Do sachê Manter fora da câncer de crianças Conservar em um local seco, orejado Prova de toque É um produto dedicado para... Hum... Peraí, calma Que foi o espanhol aqui E eu não entendi mais nada Tá, vamos lá Pro passo a passo Deixa eu ver se eu acho aqui Como é que funciona isso aqui pra ser usado com água morna, tá? Mas você pode usar com água oxigenada. Eu vou usar com água morna, por quê? Porque o meu cabelo ainda tá, as pontas principalmente, um pouco ainda desgastada, certo? E eu não quero prejudicar meu cabelo ainda mais, meus fios do cabelo ainda mais. Tem mais ou menos um mês, a fazer dois meses, no dia 10 que eu dei a progressiva, eu dei a zap, então tem dois meses que eu dei progressiva, não dei botox, nem selagem, nesse meio tempo. Tem dois meses que eu pitei o cabelo de escuro, certo? E tem um mês que eu fiz as luzes, então eu dei uma pausa legal, eu fiz um tratamento intensivo legal no cabelo nesse último mês que foi das luzes, né? Pra poder vir fazer essa maluquice. Então, deixa de blá-blá-blá e vamos lá começar. Eu vou colocar água pra mornar, tá? E daqui a pouco eu volto mostrando o preparo pra vocês. Tá? Eu quero mandar um beijinho pra Márcia Schneider, um beijo minha flor, pra Raela Costa e pra Raquel Martins de Guarulhos. Beijinho, beijinho. Semana eu vou soltar o vídeo, eu vou fazer o vídeo de perguntas e respostas, tá, gente? Eu tava só esperando selecionar mais ou menos umas 9 perguntas a 10 e já foi e eu vou fazer. Bom, vamos lá. Eu vou cortar aqui, tá? Eita! Espera aí, se não for produto... Nossa, aqui caiu na minha esquerda, merda! Eu cortei aqui, eu vou tirar essa parte aqui. Eu só fiz amornar a água, tá, gente? Cuidado pra não respirar esse pó. É um pacotinho de 28 gramas, eu vou colocar aqui, tá? Vou colocar um pouquinho, não vou colocar muito não. Coloquei meio pacote, ó. Se não der, eu coloco mais. Vou colocar só mais um pouquinho. Quantidade de água, vocês vão colocar água até ficar uma mistura homogênea, tá? Eu tô vindo pra cá porque eu tô fazendo aqui em cima da bancada, bem longe pra eu não respirar esse pó. A água tá morna, tá. Vixe, mãe, não teve jeito. Eu tô tão distante da bancada e acabei inalando um pouco. Ele fica uma cor, um... Um roxo. Vai misturando, acho que eu coloquei muita água. Tem cheiro de amoníaco. Sabe amoníaco? Tem cheiro de amoníaco. Eu botei muita água, mas eu vou continuar mexendo aqui. Acho que quem mora aqui em Salvador, que mora no litoral, sabe o que é amoníaco. Aquele produtinho que você mistura com água oxigenada pra adorar os pelos na praia. Então tem esse cheiro de amoníaco. Uma vez fui parar no hospital por causa de amoníaco. Eu não sabia. E quando fui cheirar, mania de cheirar tudo, eu peguei, cheirei, cheirei com gosto, né? Tava na praia com minha prima e ela comprou. Eu fiz, que é isso aqui? Eu não sabia o que era. Que é isso aqui? Fiz assim, ó. Gente, eu desmaí na hora. Fui parar no hospital nessa brincadeira. Eu vou colocar só mais um pouquinho de pó. Ficou bem... bem ralo mesmo, tá? Eu vou colocar mais um pouquinho de pó nessa bagaça, misturar ali e eu boto com você pra mostrar a consistência que tá. Dividi meu cabelo em quatro partes, tá? Coloque em luvas. Eu tenho que aprender a trabalhar de luva. E como eu botei muita água, ele ficou um pouco líquido, mas... vamos lá ver o que vai dar essa bagaça aqui, né? Vamos lá. Eu botei o pacote todo, tá? Ele pincel... Eu não tava com pincel no meu aqui agora. Tá cheio o pincel. Eu vou usar o pincel, eu vou usar a mão, vou usar tudo. Então, vamos lá aplicar. E aqui tá ligado por quê? Quê tá. Na verdade. Tá com o pincel. E aí. Tá ligado por trás. Noности, nascendo umację naprada, Bom, menina, eu vou aplicar assim no cabelo, tá? Eu vou aplicar aqui em todo o cabelo E quando tiver o cabelo todo aplicado, eu volto Desliga aqui, Caio Desliga aqui Desliga o quê? É aí que desliga? Caio, Laninha, onde é que desliga? O cabelo, tá? Eu tô sentindo uma leve ardência Só que assim, mas bem fraquinha mesmo Tô morrendo de calor Um só não deu Tive que fazer mais um pouquinho Mas aí essa última remessa que eu fiz Eu coloquei Eu coloquei duas tampinhas dessa De oxigenada de 30 volumes, tá? Só duas tampinhas Que foi só pra dar aquele choque, pra ajudar a fazer mais Eu não tô sentindo diferença nenhuma Eu tô achando meu cabelo preto ainda Né? Eles pedem pra ficar 40 minutos Então vamos ficar 40 minutos Com esse negócio no cabelo Eu vou olhando de vez em quando Eu tô achando de esquentar um pouco Mas já passou Vamos ver, né? Daqui a 40 minutos O que é que vai acontecer Então Quando passar Eu volto pra vocês verem Se desbotou Se não desbotou Qual é o problema dele Então Aguardem Aguardem Se passar mais ou menos 35 minutos Eu com Aparada no cabelo E ele tá abrindo assim Eu tô gravando em pé Pra poder a qualidade de ela pegar bem Tá? E ele abriu assim Eu acho que mais do que isso aqui Ele não vai abrir Eu vou virar E eu espero que minha filha Esteja com a mão no áudio Ele tá assim Vou mostrar pra vocês Então Como tem 35 minutos Eu vou esperar mais 5 O que eu vou fazer aqui Eu vou esquentar um pouquinho De água morna Vou passar nos dedos Vou dar uma mexidinha E vou esperar mais 5 minutos Mas eu acho que não vai abrir Mais do que isso não Então Eu vou lavar Né? E quando eu for hidratar Eu volto com vocês Na verdade 45 minutos Tá? E Como eu mostrei a vocês Não abriu O esperado Que eu ia abrir Eu pensei que ia abrir O pulmão laranja Ou mais do que isso O cabelo tá molhado Tá? Abriu com o vermelho A minha raiz Que ela abriu bastante Tá? A parte que eu tô com mechas Não abriram Continuando na mesma tonalidade Ovo claro Né? E agora eu vou fazer Uma hidratação Pra o cabelo fortificar Eu ia pintar logo hoje Mas Eu vou dar esse descanso No cabelo Vou fazer hidratação E amanhã E amanhã eu pinto E vocês não vão saber Que eu vou pintar Só depois Falhaço Deixa eu ver o que eu vou usar Pra hidratar esses cabelos Eu vou usar O Magique Tá? Mas Eu vou fazer uma resenha dele Separada Eu vou vir contar O que foi que eu achei Dele Então Eu lavei o cabelo Com shampoo E o shampoo Que eu usei Foi esse aqui Da Inoar Tá? É o Absolute Tá bom, meninas? Usei esse aqui Da Inoar Gostei do cheiro E ele rende bastante Eu botei só um pouquinho Na mão E saboa bem, né? Então vamos lá Eu vou usar o Magique Eu vou Separar meus cabelos Em três mechas Tá bom? Quando o cabelo secar Eu Eu venho mostrar pra vocês A cor que tá com ele Seco E vou tá parecendo Uma bruxa Porque Eu não vou nem escovar E nem pranchar Então ele vai secar O natural E Já se O cabelo Desce A intenção é essa É a intenção é essa Não era bem só na rádio Eu queria não Mas Pelo menos As pontas Abriam um pouquinho Vai ser esse Se não servir Ninguém merece Eu tô assistindo Evelyn Regri E vai sair a musiquinha Espero que o YouTube Não resolva fazer Direitos autorais Então eu vou usar o Magique Ele parece uma teia Vou mostrar pra vocês Ele parece um chiclete Chiclete Chiclete, ó Tão vendo? Textura dele Parece dela Menina, eu tô gravando Ai Então gente Corta aí Ninguém Criança também assiste isso aqui Meu filho Pelo amor de Deus Eu falei Gala Se eu não vou cortar Falei Então eu vou Passar Ignore a criatura lá atrás Eu vou passar em todo o cabelo E Vou deixar uns 30 minutos Vou enxaguar A condicionar E quando tiver o cabelo seco Eu mostro pra vocês A cor que deve estar Deve estar a cor de jumba de leão Vamos fazer o cabelo Sai daqui a pouco Vindo falar o que aconteceu Olha aí Você olha pra aquela mulher Meu Deus Toda vez é a mesma coisa Se a gente olhar pro lado A gente tem um patrônio Se a gente olhar pro lado E for uma mulher A gente olha pra mulher Vocês são não lógico Porque Geralmente você fala Não, não gosta Não, não gosta Não, não gosta Não, não gosta Nada disso Eu vou chegar A nossa forma Toda vez é a mesma coisa Se vocês querem ouvir alguma coisa Vai chamar A gente tá na nossa quieta E chama o briga E é boa E fala que não tá Não tá Você chama Guarde Bote lá Bote lá Bote lá Bote lá Bote lá Onde você achou Guarde Maria Isso não é brinquedo Bote lá Bote lá Bote lá Bote lá Bote lá Me dê Tá com a sua novidão Tá tampando o ouvido Pra não falar com você Por que você tá tampando os ouvidos Pra não falar com você Rapaz Menina Me dê Dá Dá neném Ela tá explicando pra que serve Que bonitinho Agora aguarde Você tá gravando assim Porque eu tô sem mais ninguém aqui pra gravar E eu queria aproveitar que o sol tá batendo bem aqui Pra vocês verem direito Eu espero que dê pra ver Né Bom O cabelo já secou aqui na frente Tá Bom Ele não ressecou o cabelo todo O efasor Ele não ressecou o cabelo todo Mas Ele deu uma pequena espigada Nas minhas pontas Como vocês podem ver E abriu assim Tá Eu tô com Um pouco do cabelo ainda úmido Mas aqui já tá seco Então abriu assim Certo Pra vocês verem Eu vou virar Bem pra cá Abriu assim O outro lado não vai dar pra ver Lá de cá Ele acha de enrolar Né Então abriu E o que é que eu vou fazer agora Eu vou secar o cabelo no secador Tá Pra poder pintar Eu tô parecendo um mico leão dourado Não tenho certeza O que é que eu estou parecendo Mas Quando eu entrei na casa de minha mãe Pra almoçar Minha mãe fez Que cabelo é este Que cor de cabelo é esse Você tá maluca Tá parecendo cor de burro quando foge Né Tá uma cor estranha Mas Eu vou pintar Então Eu ia matar vocês de curiosidade Vocês só iam saber A cor do meu cabelo No final do vídeo Eu mostrando o resultado Certo Porque até na aplicação Eu ia filmar Em preto e branco Pra vocês não souberem realmente A cor do meu cabelo Certo Mas Como eu gosto muito de vocês Eu tô pirraçando muito vocês Vou parar de blá 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 De lero lero E vou mostrar a você a tinta Que eu vou gravar Então eu tô aqui em pé Tá O vídeo vai ficar longo Vai ser quase um vlog Pra vocês Certo Maria tá aqui No meus cremes ainda Comendo o pote da Lola Opa Na boca não Né Então vai ser um vlog Mudança de visual Não vai ser mais um vídeo Porque tá longo demais O meu espelho quebrado E eu vou ajeitar aqui Eu vou sentar E a gente vai conversar Em relação a tinta Que eu vou usar Certo Ah Doida Espere aí Maria não Gente Vai virar um vlog Isso aqui não vai ser mais um vídeo Vai ser um vlog Bom Mico Leão Dourado Voltou Agora pra mostrar a tinta Menina A tinta pra vocês Né Bom Minha mãe está me chamando De Mico Leão Dourado Minha mãe ela é assim Quando ela acha Que alguma coisa Se parece comigo Ela encarna Ontem eu tava assistindo Um memo Eu não Tava sendo obrigada A assistir memo Por causa de Maria Né Tá bom Tá assistindo memo E mãe falou Aquela peixinha Que canta Continue a nadar Continue a nadar Pra achar a solução Nadar Nadar Se parece comigo E mãe encarnou nisso Mãe não teve o que fazer E disse que Eu pareço Com aquela Gopista Do espanta tubarão E ainda mais Quando eu uso Batom vermelho Mãe a pessoa Que eu ia ficar Com o cabelo assim Né Já me deu um esporro Lá dentro Mas Vamos lá Né Vamos lá Matar a curiosidade De vocês Eu ia deixar vocês Curiosas Até o final do vídeo Mas Eu sou muito boazinha Com vocês Eu não vou Fazer isso não Tá Porque também Esse vídeo Não é mais um vídeo De tintura Já virou um vlog Deve estar Mas vai sair Mais do que 20 minutos Bom É Eu ia deixar Pra pintar o cabelo Amanhã E eu desse descanso Nele Certo Mas assim Hoje é quinta-feira Eu tenho que sair Pra comprar as coisas Da feijoada Da feijoada De domingo Porque a gente Tá vendendo Feijão De domingo Certo E Amanhã Vai ser um pouco Corrido Porque amanhã Eu tenho Eu tenho Uma progressiva Pra fazer de manhã Certo E tenho um cabelo Tenho dois cabelos Pra poder escovar Tarde Mais o cabelo De minha cunhada Pra poder ajeitar Porque ela tem A festa Da empresa Amanhã Eu tô olhando pra baixo Porque a maioria Tá tendo Colocar a água Segenada Na boca Não pode Vem cá É Nini Então Eu tenho Vai ficar complicado Então eu vou Pintar aqui hoje Não tem cliente A menina que Vem agora de tarde Desistiu Eu vou pintar Logos de cabelo Então deixa eu Falar um bocado De besteira Eu vou mostrar Pra vocês E eu vou pintar Quem acertou No face Eu vou pintar De vermelho Eu vou ficar Ruiva Esse aqui É o castanho Ultra vermelho Da Nutrice Da Garnier Eu sei Que eu falei Que eu não gosto Da Garnier Mas eu queria Testar essa Simplesmente Foi a cor Que eu gostei Né E Gente Tinta Garnier Eu nunca usei Certo O que eu não me dou bem É com shampoo Com insulador E hidratação Eu já testei E o meu cabelo Eu não gosto Resseca mais Do que já é ressecar Então eu vou testar Tinta Garnier E por indicação Do pessoal Da loja Uma cabeladeira Que tava lá na loja Ela me indicou Essa tinta aqui Tá Da Color Total Pro Ela é da Salon Line Certo E ela é o 66.64 Tá Ela é um Vermelho Gramu E eu paguei Nessa tintura Acho que 7 reais O bom Que agora Eu já sei Tintura Porque eu tenho Que comprar tintura Aqui pro salão Então eu já sei Qual a tintura Que eu vou comprar Eu achei também Da Iamar Que eu tava atrás E ela vem Esse tubão Aqui de 100 gramas E ela vem Com esse remédio 2 Ela falou Que era pra eu Colocar só Um dedo Dessa tinta Junto com a outra Para Deixar mais potente O vermelho Ou dois dedos A quantidade Ela falou que Fica ao meu critério Que ela faz isso No salão dela E dá super certo E eu vou usar Ao X De 20 volumes Que é a que tá Na caixa Mas essa tinta aqui Essa tinta eu paguei Acho que 7 e pouco Se eu não me engano E aqui eu paguei 11 e 90 Tá? Na loja No centro Que eu comprei Mas Quando eu cheguei Aqui Eu achei Já era de 5 Então vamos lá Eu vou Botar a Maria No chão E vou misturar A tinta Pra vocês verem É meu neném É meu neném É meu neném abusado É meu neném abusado É meu neném abusado É aí A tia doida Tá puxando Então vamos lá Preparar Nossa tinta Ah Já esqueci Meu barro feio Que era tina líquida No cabelo Tá? Um pouquinho Principalmente nas pontas Então vamos lá Vamos lá Então vamos lá Tchau Love, 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 love A única tintura que eu vi que as luvas não são vagabundas, só é da Beauty Color. Mas, gente, na luva, né? Na luva, que queira? Não é mesmo. Só a Beauty Color, que é a tinta que maninha usa pro meu herdeiro. Que não é tão vagabunda assim. Eu vou dividir meu cabelo. Tá bom? Todo meu cabelo. Que ninguém chegue agora, pelo amor de Deus. Deixar essa parte aqui, né? A tinta ficou dessa cor. E vamos aplicar. Maria! Vem cá! Maria tá aqui, Maria tá aqui. Eu tô de fazer as coisas. Minhas xuxas não estão aqui. Eu tenho duas xuxas, ó. E eu prendo a luva. Já a da outra tintura que maninha usa, não precisa eu prender a xuxa com a luva. E eu ontem fui no centro, em ter na loja de cabeleireiro, comprei a tinta e esqueci de comprar aquelas luvas pretas, sabe? A louca. Então, por favor, gente, assistam o vídeo até o final. Qualquer vídeo, porque aí vocês não ficam perguntando. Às vezes a pessoa pergunta a coisa que eu falei no vídeo. Então, todo mundo que vocês assistam o vídeo... Neném, tome! Tá um cor de beterraba. Beterraba não. Parecendo suco de tomate. Vamos lá. Eu vou passar. Vou passar em todo o cabelo. E vou enluvando assim. Tá bom? Eu ia pedir pra minha mãe passar, mas minha mãe tá ocupada. Eu tô com a blusa velha, tá? Tá? Minha mãe tá um pouco ocupada, então não vai dar pra ela passar. Então eu vou passar assim. Vou passar em todo o cabelo, porque não vai dar pra eu gravar e tá passando esse negócio no cabelo. Tá? Então eu vou passar em todo o cabelo. E quando tiver de passado todo, eu volto pra poder falar com vocês. Tá? O que que eu tenho a dizer dessa tinta? Não gostei do cheiro. Ela tem um cheiro forte. Também de harmoníaco. Tá? Eu que tô sentindo o cheiro de harmoníaco. Depois que eu terminei de pintar o cabelo todo, minha mãe veio aqui e falou assim. A sobrancelha, o cabelo vai ficar ruivo e a sobrancelha em enter, né? Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou limpar minha sobrancelha, tá? Ver onde tá meu contonete. Vou ver onde tá meu contonete. Eu tenho que comprar um lápis de olho vermelho agora. Vou ver onde é que tá meu contonete. Tá bom? E vou preparar só um pouquinho, um dedinho, dentro de uma moeda de um centavo de tinta. E vou passar na sobrancelha, tá? Com o contonete. Mas daqui a pouco eu faço isso. Quando for tá dez minutos pra eu tirar a bagaça aqui, aí eu faço isso. Certo? Ainda tô pensando. Bom, eu vou deixar mais ou menos... Eu tô tão acostumada com a da Beauty Colo que eu nem li o folhete. Mas eu acho que... Porque eu uso o Beauty Colo no cabelo de manhã, né? Então, tá pra deixar uns dez minutos. Eu vou deixar agir uns vinte e cinco minutos, né? E vamos lá. Não gostei do cheiro, tá? O cheiro é forte. O cheiro é de harmoníaco. O mesmo cheiro que eu sinto quando eu pinto o cabelo de manhã com o Beauty Colo. Que o gosto da tinta fica aqui na garganta. Faz sentido que eu comia tinta. Só isso. Ela ficou bem cremosa. Uma consistência bem legal. Com o passar dos minutos, ela foi... Acabei de manchar o chão. Ela foi ficando dessa cor, tá? E... Próxima vez que eu for comprar da mesma, fazer retoque de raiz. Não vai ser agora, só quando a raiz realmente vai precisando. Eu já vi que eu tenho que comprar duas. Porque eu fiquei com medo de não dar. Mesmo misturando um pouquinho da outra, quase que não deu. Eu fiz milagre pra poder dar. Porque... Quando chegou aqui na frente, já tava acabando já. Ainda bem que deu pra raspar bem o... Pra poder coisar. Né? E acho que como próxima vez vai ser retoque de raiz, não vai precisar muito. Eu... Usarei. É a... Castanho Ultra Vermelho, tá? 466. Vocês verem. Ela vem... Com... Esse tratamento pós-colação, humildade nutritiva. Tá? Ela veio com dois. Tem três olhos. Certo? E como eu falei, foto... Do meu acompanhamento, de tudo, eu vou colocar no blog pra vocês. Toda a informação da tinta, das duas tintas, vai estar no blog pra vocês, tá? A minha primeira impressão da tinta só foi essa. Eu não gostei muito do cheiro, tá? Eu tô agoniada com o cheiro. Então eu vou ficar no meu funga-funga, ficar quase o dia todo. E a merda aqui despencou. E... Vou esperar 25 minutos pra poder tirar, tá? Gostei da consistência. Consistência legal. Bem creme. Ficou bem cremosa a mesma consistência. Então... O cabelo tá aqui. Tá? Acabei de pintar. E agora... Eu só volto com o resultado final. Que eu não sei se eu vou gravar amanhã, ou se eu vou gravar hoje mesmo. São duas horas da tarde. Eu tô desde oito horas nessa brincadeira. Vamos lá, né? Esperar. Eu vou retirar isso aqui, né? Vou dar uma hidratada nela básica. E... Depois eu vou escovar e pranchar. Então... Se eu não ficar careca, o vídeo vai pro ar. Tô brincando. Um beijo! Esperem o resultado. Ficou bem cremosa o resultado finalizado. E eu estou aqui... Ruiva! Pra combinar, eu botei esse batom. Que veio na minha necessézinha dos meus mimos via correio. Tá? Adorei. Ele é mate. Pra passar ele, deu um pouquinho de trabalho, mas eu consegui passar ele. Adorei. Pra combinar com o cabelo. Vim desse jeito. Meninas, aqui é cor do cabelo. Espero que a iluminação esteja ajudando. Tá? Ele tá um vermelho vinho. Realmente da cor que eu queria, tá? Um vermelho vinho. Eu amei. Amei, 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 amei. Ficou algumas partes mais escuras. Algumas partes mais claras. Por causa do meu omblé ré. Certo? Então... Eu amei. Até que fim eu acertei no vinho. E ficou assim, tá? Minha franjinha. E aí? O que vocês acharam? Bom? O que eu tenho que falar? O EFASOL, gente. Eu usei ele com água, tá? Mas quando eu cheguei aqui na frente, na minha mistura que eu fiz, eu coloquei duas tampinhas da própria OX, tá? Eu peguei duas tampinhas dessa aqui e coloquei OX de 30 nele, misturei e passei pra terminar, tá? Que é mais aqui na frente. Que tava mais escuro, por isso que eu fiz isso. E o restante que sobrou, eu passei todo no cabelo novamente. Bom, eu deixei agir por 40 minutos o EFASOL no cabelo. Tô olhando de 10 em 10 minutos como é que tava a estrutura do cabelo, se tava ficando elástico ou não. Apesar que eu misturei com água, com água morna, que é o que o fabricante pede, mas muitas pessoas gostam de usar ela com OX de 30, OX de 40, porque tem um efeito melhor. Eu optei usar a água e deu super certo. Meu cabelo abriu, abriu com um tom avermelhado, como ele abre sempre quando é descolorante, né? Vocês viram aí a cor que ficou. Fiquei parecendo, como diz minha mãe, um mico-leão-dourado. O cabelo daquele cabelo. E tá assim. Gente, eu tô amando meu vermelho. Amando meu cabelo vermelho. Eu já tinha pintado o cabelo de vermelho uma vez, tá? Mas eu só fiquei dois meses com o cabelo vermelho e retirei. Certo? Então, eu tô amando meu vermelho. Eu queria muito platinar meu cabelo, mas como não deu, o vermelho foi a melhor opção que eu escolhi e eu escolhi a cor que eu queria, que era esse vermelho vinho, que eu acho que no vídeo deve estar parecendo um vermelho mais aberto. Eu não sei. Ai, toma. Bom, em relação à tinta, gente, a tinta da Garnier, eu gostei muito dela. Ela não ressecou o meu cabelo, como as outras ressecam, tá? O preço tá bem acessível, porque eu paguei R$11,90 nela, certo? E a última tinta que eu usei foi da Colaston e eu paguei nela quase R$16,00 nessa brincadeira, né? Então, a única coisa que eu não gostei da tinta foi as luvas, que é vagabunda, tá? O cheiro que é forte. Pra mim, eu achei forte o cheiro, tá certo? E... eu acho que só... Ai, na hora de retirar, gente, eu fiquei uma hora de relógio, que até pra essa água desse... Eu tive que tomar banho, porque eu não tinha mais braço pra ficar no lavatório assim com o chuveirinho. Então, eu fiquei quase uma hora de relógio no chuveiro pra retirar a água, tá? Ah, Lili, mas a água de tintura demora de sair, só na segunda lavagem. Nem todas, tá? Nem todas as tinturas é assim. Então, eu demorei muito pra que a água parasse de sair vermelha, e não parou, tá? Não parou. Ela continuou vermelha, mas aquele vermelho bem clarinho, eu peguei e desisti de ficar debaixo d'água, porque eu não tava mais aguentando ficar mais debaixo d'água, né? E deixei pra minha próxima lavagem a água parar de sair vermelha, né? Bom, eu usei também... Deixa eu ver se eu acho aqui no meio da minha bagunça, que na minha casa hoje tá uma bagunça. Veio também dentro da caixinha esse tratamento pós-coloração, tá? Veio dois desses. O que eu achei? Hidratou bastante, certo? Não precisou usar condicionador nem nada. Bom, eu usei o Magique, como vocês viram, mas eu vou fazer resenha dele separada, tá bom? Eu usei também o Morte Súbita da Lola, mas também vai ser resenha separada pra vocês, que foi depois que eu retirei a tinta, que eu senti que minhas pontas estavam um pouco ásperas, eu peguei e fui, usei o Morte Súbita, mas tanto o Magique como o Morte Súbita vai ser resenha separada, tá bom? Eu sou doida, eu sou camaleoa, sempre fui, não é de agora, então, antes que venha pra cá me dizer você é maluca, você não fica careca, que você é isso, que você é aquilo, gente, desde quando eu me conheço por gente, desde quando eu tive meus 15 anos, que eu faço essas maluquinhas no meu cabelo, clareio e oscureço, clareio e oscureço, então não é de hoje, eu sei muito bem até onde eu chego no limite do meu cabelo, eu tenho 32 anos, não tenho 16 anos, pra ninguém tá me dizendo que eu não devo fazer isso, porque eu vou ficar careca, tá bom? tudo que eu faço no meu cabelo, eu faço no meu cabelo, não interfere no meu trabalho, no salão, é meu cabelo, eu faço o que eu quiser, se eu ficar careca, eu compro a peruca e coloco, mas meu cabelo não vai me deixar careca. Bom, é isso aí meninas, eu agora só pinto o cabelo com... retoque de raiz, tá? Se tiver necessidade daqui a um mês, ou daqui a dois meses, eu venho retocar com raiz, como é que eu vou fazer pra manter esse vermelho? Eu vou fazer vídeo ensinando como é que faz tonalizante vermelho caseiro pra vocês, tá? Porque eu vou ter que fazer, eu vou ter que usar tonalizante, porque daqui a 15 dias, eu vou dar a progressiva. Lili, por que você não deu a progressiva antes? Porque se eu desse a progressiva antes de eu fazer a limpeza cosmética, o efassol ia tirar o efeito da progressiva junto com a tinta, então, ia ser um trabalho de português. E eu não quis fazer esse trabalho de português. Certo? Então daqui a 15 dias eu vou dar a progressiva que é a zap, tá? Ou eu compro outra, eu não sei como é que eu vou fazer aí nessa relação, se eu vou dar zap, se eu vou comprar outra, certo? Mas aí eu vou fazer o matizador caseiro pra cabelos vermelhos, eu já comprei até o produto, poder fazer, certo? Pra vocês. E esse aqui é o resultado. Fotos no blog vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? As fotos, tudo bonitinho no blog, todo o meu processo vai estar lá no blog. Então é isso aí. Eu estou de cabelo vermelho, eu estou me achando diva. Ai! O namorado ainda não viu, porque eu sabia que ele vai me dizer. Ele falou que se eu ficar careca, ele me larga, mas eu duvido muito que ele me largue. Eu sou um amor de pessoa, mesmo careca, eu sei que vocês vão me amar. A gente compra peruca, esconde a careca, tem o cabelo que você... Não me larga nada. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro, fique com Deus, bye bye, eu fui. Estou com a mão vermelha.